Vou tentar trollar a minha avó aqui agora Deixa eu abrir a porta que ela tá lá em cima, tá ligado? Fala rapaziada, eu tô vindo esse dele me trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de rapaziada, estou aqui Como vocês estão percebendo, no canal de Lenin Fala aí galera, beleza? Lenin aqui com mais um vídeo do canal Rapaziada, queria primeiramente te agradecendo aqui o convite de Lenin Por ter me convidado aí pra essa série linda e de bonita Meu canal é focado em CF, tá ligado? Mas eu trago vários jogos pra vocês aí Pra rapaziada aí que é inscrito no meu canal, né? Eu tô aqui no canal de Lenin Meu nome é... Fala meu nome inteiro pra vocês, eu nunca falei meu nome inteiro Mas... Eu vou falar Meu nome é Julia Eu sou o dono do canal Vinicius Dreamer Que hoje tem 6k de inscrito, né? Pegamos 6k ontem Ele tá agradecendo geral e todos os meus inscritos Muito obrigado por tudo aí, pelo apoio, por tudo mesmo E muito obrigado por tudo quem... Foram pra todos vocês aí que comentaram na live do Lenin Pra me chamar, né? Eu acho que foi por lá que ele teve a ideia de me chamar Pra gravar aqui, né, mano? Muito obrigado a todos aí, né? Que eu falei na live dele lá hoje Que vários pessoal tava... Pra abrir uma hashtag lá É... Chama o Vini Tá ligado aí? E várias pessoas comentou lá, né? E isso aí... E morreu Vamos pegar a 10k no meu canal aí, rapaziada Rapaziada, vocês são foda pra carai Rapaziada que acompanha o canal do Lenin aí Vocês são foda pra carai Que vocês vão dar uma passadinha no meu canal lá Não tô pedindo esmola ninguém Só tô pedindo mais esmola todo mundo O foco do canal agora, né? O foco do canal antigamente era na gameplay, tá ligado? Agora eu tô trazendo umas zoeiras a mais aí pra vocês Focando mais na zoeira Tá ligado de... Por exemplo, vamos botar assim De 5 vídeos que eu tava na semana 4 é de zoeira, tá ligado? E eu focado na gameplay, entendeu? E é isso aí, mano Sem até palavra aqui pra falar pra vocês, né? E... Tamo junto a geral aí O sexy geral que foi pro Leandro me trazer na série aqui Boladona Pulando lá na live É nóis, vocês são foda AVA! E... Vou falar um pouquinho mais do meu canal, mano Meu canal, ele foi criado em... Se eu não me engano, foi em janeiro do ano passado, tá ligado? Janeiro ou fevereiro do ano passado Tá ligado? Tem um ano e pouquinho, tá ligado? Mas eu, tipo, quando eu criei ele, não postei vídeo Só postei vídeo... Se eu não me engano, foi há 11 meses atrás Que eu não sei quanto que foi aí Se eu não me engano, eu postei vídeo Só foi há 11 meses atrás Se eu não me engano não, quase certeza, né? Tipo, criei um canal Tipo, fica acompanhando o canal dos outros, tá ligado? Pra comentar vídeo dos outros Tem que criar um canal, certo? Esse é o menino que dá o cu, ó Bicho piruleta Vira pra cima Ô, tá aí, irmão Vai lá, ô, tá aí 6 horas, 6 horas 6 horas, 6 horas Tira as caras, tira as caras e pula Ó lá, ó o saco do meu Ó lá, ó lá, ó lá Ai, meu Deus do céu Vai, irmão Olha que cuzão gostoso, velho Vai, irmão Olha que cuzão gostoso Tá ligado? Pra você criar um canal Você tem que Pra você comentar o vídeo dos outros Você tem que criar um canal, certo? Como assim? Não entendi E é isso aí Meu canal é focado em CF Novamente falando pra vocês Meu canal é focado em CF E agora E também focado em CF De zoeira, tá ligado? Grava o vídeo de CF Zoando Que nem que vai aparecer na tela aí pra vocês aí, ó Agora Cuidado pra tataman acordar, hein? Opa, opa Tem uma granada ali Opa Tô muito tempo pra você jogar crossfire Você tem que me carregar Mas calma, deixa eu fazer bomba Não Deixa eu fazer a bomba Pulei Opa 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 Tá espetacular Tá aqui Então Isso aí é o foco do meu canal, tá ligado, mano? E eu pego um K Eu pego um K de Vinhos em todos os vídeos, né? Que eu divulgo E com esse vídeo no canal do Leandro aqui Eu creio que vão pegar dois K em todos os vídeos, né? E essa força de vocês aí Ajuda de vocês Passem no meu canalzinho lá, né? Canalzinho humilde Sou humilde pra caralho Geral fala, né? Geral fala que sou humilde Mas eu não sei se sou humilde Eu me acho humilde, tá ligado? Tem gente que não me acha Tem gente que acha, né? Mas a maioria das pessoas me acha humilde, tá ligado? A vontade de prevar, ele é assim E... Tamo junto Eu jogo pra caralho Vocês estão vendo eu jogo pra caralho Tô bem louco Tá, tem várias sériezinhas marotas Eu tenho uma sériezinha aí, ó Que eu vou deixar na tela Pra você até agora Fala, rapaziada do YouTube Trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de rapaziada Primeiro vídeo aqui da nossa série Minhas reações, tá ligado? E aí eu vou tá trazendo o vídeo aí Tá trazendo a série nova pra vocês Minha reação aí Não sei, vocês viram aí A série boladona, né? Trago vídeo dessas séries aí Comecei a trazer vídeo dessa série aí agora, tá ligado? Se você quiser comentar lá no vídeo Nesse vídeo meu aí Um... Um tema pra me trazer, tá ligado? Tipo, é... Reação Minha... Um exemplo Vou botar de... É... Minha reação Quando eu morro no Crossfire 12 o'clock, midnight Só ir lá comentar que eu vou tentar trazer O que tiver mais comentário eu vou trazer, tá ligado? E tamo junto, rapaziada Salve pra geral da sala aí, né? Vou mandar um salve aí pra geral da sala Que rolou Pra ajudar, não teve nenhum hack Um salve aí pro Yuri 22Lol Pro Maicon Pro Oxi Vini Pro Adam Pro Mito Muito Shake Pro Mateus Não é o Goku Pro Rikson Pro 5K YF Pro Gocic Pro... Um King Assis E pro Santos E pro Andreu Tamo junto, rapaziada Vocês são foda Muito obrigado aí, rapaziada Pelo 6K de inscrito, né? Eu creio que todo mundo tá vendo Meu esse vídeo aí Todo mundo que é inscrito no meu canal Quase todo mundo, né? Vamos dar um forçadinho No canal do Lennon Quem não for inscrito ainda Se inscreva no canal do cara Vamos pegar sem cair No canal do Lennon Moleque merece De coração mesmo Moleque é foda Muito obrigado novamente Pelo convite aí Que se fez aí pra mim Tamo junto Só tenho que agradecer Esse foi um resumo do meu canal Que eu trouxe pra vocês E eu... Tamo junto, rapaziada Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal do Lennon E passa no meu canal Se inscreva lá também Vai ajudar pra caramba Tamo junto, rapaziada Valeu É nóis E... Até o próximo vídeo Do meu canal Lennon Fui Vou mostrar pra vocês aqui na luz Tô com o celular da minha avó aqui Tô com o celular da minha avó aqui Pra vocês O celular dela aqui E tá com a camisinha Tá ligado Eu vou jogar dentro da privada Ele vai pensar que tá o celular dela Só dentro da privada Tá ligado Vamos lá Vamos lá Aqui dentro Olha lá Coloquei lá dentro Vocês podem ver aí Ó O celular que dentro da privada Gente O teu celular O teu celular Eu troquei a bateria Funcionou Olha o que aconteceu Vem cá Vem cá Vou te amostrar Vou te amostrar Vou te amostrar Vou te amostrar Vem cá ver Agora Agora rapaziada Deixa eu botar o celular aqui Agora olha Aqui no coisa No banheiro Eu tava ficando no banheiro toda hora Merda Eu tava ficando no celular Vem cá O que aconteceu É aqui que eu quero dizer Vem com você Como eu vou pegar o celular pra você Eu tava usando a camisinha Ok Cadê o celular Ok Quem jogou ali dentro Caiu Que hora Agora Eu não quero saber de nada Eu não quero saber de nada Eu tinha acertado ele Eu não quero saber de nada Eu não mandei você jogar Me sonhar dentro do vado Pode pegar ele Eu não quero saber de nada Tá bom Caralho Não sei como ela me bateu Rapaziada Ela tem maneira de ficar me batendo Tá ligado Aqui é o celular Ela disse a bateria Não vai ligar Olha lá Não molhou nada dentro Tá ligado Não molhou nada dentro Só molhou agora Que eu tô sentindo Sem querer Vou mostrar pra ela Que é agora Olha Fala que tava na camisinha Tava dentro da camisinha Eu te trolei O que? Tava dentro da camisinha Eu coloquei lá Tá bom ainda Que camisinha? Eu botei celular dentro da camisinha Eu não quero saber de camisinha Porra Nil Não quer saber nem a camisinha Eu? Deixa eu falar Deixa eu falar Eu coloquei o celular dentro da camisinha Eu não quero saber de camisinha Sei lá não tá ruim Eu vi dentro da porcaria do vado Então Eu botei dentro da camisinha Aí não molhou ele não Olha como ele tá Tá sequinho Eu tava dentro da camisinha Porra Pra que você tá usando camisinha No meu celular? Era pra não molhar Pra te enganar Tá no vídeo aqui Olha Fala salve Eu tô falando a verdade Se você me estragar ele Eu vou pegar o seu Fala salve Fala salve Não tá forra nenhuma Forra nenhuma Toma celular Toma Não tá te engana Eu tava te enganei Cara Não tava não Não molhou não Olha aqui Tava na camisinha Olha aqui Passa a mão Aqui olha Tá sequinho Olha aqui Tá bom Tá bom Eu não molhei ele não Caralho Caralho Tá falando pra caralho Não rapaziada Isso foi o vídeo Mano Tamo junto É nóis Só fica porra Caralho Parece que eu Caralho Eu nunca vi minha voz Tinha a mulher Cheia a coroa Tamo junto Até hoje Tinha a mulher Tinha a mulher Tinha a mulher Acho que eu recebo Tá pra caralho Tinha a mulher Tinha a mulher